A palavra de ordem do governador em exercício é economizar. Mesmo tendo assumido o comando do governo há poucos dias, Eduardo Pinho Moreira já deixou clara a sua prioridade. Será o corte de gastos no poder executivo. Moreira reuniu a imprensa para anunciar que assinou um decreto para desativar 15 agências de desenvolvimento regional e 4 secretarias executivas. O decreto valerá a partir do dia 1º de março. O momento exige esse tipo de tomada de decisão e nós estamos extinguindo ou desativando 19 pontos de saída de recursos públicos que podem ser bloqueados. E esses recursos, como eu digo, eles têm que ser investidos em áreas mais nobres. E nesse momento saúde e segurança pública são as prioridades totais do governo. Com as agências de desenvolvimento regional e secretarias executivas desativadas serão cortados 185 cargos comissionados. Só nestes cargos o governo vai economizar 15 milhões de reais ao ano Se forem contados os gastos com estrutura, a economia anual chegará a 45 milhões. Na coletiva de imprensa, o governador em exercício também falou sobre o financiamento para a liberação de recursos para o FUNDAM, Fundo de Apoio aos Municípios. Moreira explicou que o Estado tem autorizado pelo BNDES o financiamento de 723 milhões de reais. Desse total, 360 milhões estão garantidos para obras já licitadas, como a revitalização da SC-401, a recuperação das duas pontes da capital e o acesso ao aeroporto de Florianópolis. Já quanto ao restante do valor que deve ser utilizado no FUNDAM, há um impasse. A burocracia bancária esbarrou em uma dificuldade no repasse do dinheiro direto para os municípios. Mesmo assim, Pinho Moreira afirmou que vai continuar tentando a liberação desse dinheiro que é considerado importante para as prefeituras. A burocracia bancária é a que está atrapalhando, não a vontade política do governador e do governo. Então mais uma parte desses recursos serão usados para obras de infraestrutura de Santa Catarina. Na coletiva de imprensa, Pinho Moreira afirmou que as obras do Pacto por Santa Catarina serão revistas e que no mês de março deverá fazer outras mudanças em secretarias do governo, com o objetivo de cortar ainda mais gastos. O governador em exercício finalizou a coletiva falando sobre os desafios de governar o Estado em um ano eleitoral e com despesas que não podem ultrapassar as registradas em 2017. A legislação é cada vez mais rigorosa, é mesmo, impressionante. Então eu tenho que ter o controle absoluto. Eu coloquei um homem altamente qualificado, que é o secretário Paulo Eli, que vai ter o controle absoluto das contas. Então só vai sair despesa com autorização minha e do Paulo Eli.